12 de agosto, terça-feira, é o Show da Rodada chegando com tudo! Bom, hoje a gente começa falando de Série C. Vamos ver então alguns dos destaques dessa rodada. Lanterna do Grupo A, o Águia de Marabá empatou em casa em 1x1 com o Pai Sandu e se manteve na posição. Na outra ponta da tabela, o líder Fortaleza venceu o Salgueiro por 2x0 no Castelão. No Clássico Paraibano, o 13 perdeu por 1x0 para o Botafogo da Paraíba. O Cuiabá visitou o Craque e venceu por 2x0. E no Estádio Rei Pelé, o CRB derrotou o Asa por 2x1 na noite desta segunda, fechando a décima rodada do Grupo A. Pelo Grupo B, Duque de Caxias e Madureira ficaram no 1x1. O São Caetano visitou o Guarani de Campinas e venceu por 1x0. Também visitantes, o Mojimirim fez 2x1 no Guaratiguetá e o Tupi venceu o Macaé por 2x0. Quer ver como ficou a classificação atualizada? Olha aí então, ó. Bom, depois de 10 rodadas, o Fortaleza segue liderando o Grupo A, com Craque e Águia de Marabá ocupando as últimas colocações. No Grupo B, o Mojimirim tomou a dianteira do Caxias, diferença de 1 ponto entre paulistas e gaúchos. Lá embaixo, São Caetano e Duque de Caxias seguem para fugir do rebaixamento. Muito bem, agora a gente vê então um pouco do que rolou na Série D do Campeonato Brasileiro. Confere aí. O Rio Branco ganhou do Gênesis por 2x0 e chegou aos 10 pontos mantendo a liderança invicta do Grupo 1. Com direito a gol de goleiro, o Santos do Amapá venceu fora de casa o São Raimundo por 3x1 e alcançou a vice-liderança do grupo. E o Princesa do Solimões venceu o Atlético Acreano por 2x1. No Grupo 2, River do Piauí e Motoclube não saíram do 0x0. E o Guarani de Sobral fez 2x1 no Interporto. Grupo 3, vitória dos times mandantes. O Campinense recebeu o Barahunas e venceu por 2x0. E Central 3x1 no Atlético Coruripe. Grupo 4, em casa Betim perdeu para o Porto de Pernambuco por 2x1. E o Globo FC empatou em 1x1 com confiança. No Grupo 5, o Brasiliense aplicou a maior goleada da rodada, vencendo o Itaporã por 4x0. Enquanto Estrela do Norte e Vila Nova ficaram no 1x1. Pelo Grupo 6, o Lusiana foi à Arena Puntanal e venceu o Operário por 2x1. Já o Tom Benci venceu por 2x0, o Barueri em casa. No Grupo 7, Maringá 3, Cabofriense 0. E Guarani de Palhoça e Ituano empataram em 1x1. Para fechar, Grupo 8. Penapolense venceu o Metropolitano por 2x0. E 1x0 do Londrina em cima do Boa Vista. Com esses gols e resultados, a classificação da Série D está desse jeito. No Grupo 1, líder Rio Branco do Acre. São Raimundo e Genos estão lá na rabeira. Grupo 2, 1 ponto separa o Motoclube do Remo. E 1 ponto é tudo que o Interporto somou até agora. Grupo 3, Jacu e Penci seguem firme na ponta. Mas não muito longe estão Central e Campinense. No Grupo 4, liderança dividida entre Globo FC e Porto de Pernambuco. O Confiança está ali por perto. No Grupo 5, o Brasiliense está sobrando com 9 pontos. Mas todo mundo está na briga pela segunda posição. Com o Grupo 6, não é muito diferente não. Tom Benci líder e os outros estão ali. Só o Barueri é que ainda não somou pontos. No Grupo 7, o Maringá tomou a liderança do Brasil de Pelotas. O campeão paulista Ituano segue na lanterna. E agora o Grupo 8, Londrina com 100% de aproveitamento. Vendo de cima todos os outros tentando se aproximar. Bom, e nessa terça teremos três jogos válidos pela Série B do Campeonato Brasileiro. Olha só aí, ó. Às 7h30 da noite, o ABC recebe a Portuguesa na Arena das Dunas. Agora, dois jogos às 9h da noite. Esse é jogo pendente da quinta rodada. O Náutico recebe o Vasco às 9h da noite na Arena Pernambuco. No mesmo horário, Havaí e América Mineiro se enfrentam no estádio da Ressacada. É isso, esse foi o show da rodada de hoje. Mas amanhã eu volto aqui trazendo muito mais pra você. Um grande abraço e até lá.